Olá, seja bem-vindo ao podcast de conversas da IT, episódio número 18. Estamos nesse episódio a receber aqui uma figura ilustre na área de tecnologia. Ele se chama Elísio Leonardo. Elísio é um jovem que dedicou muito tempo da sua vida na área de tecnologia. E acabou se tornando uma referência por participar do desenvolvimento de um dos sites, de uma das plataformas ou aplicações mais usadas em Moçambique, que foi o SIGA. Eu não sei se vocês conhecem o SIGA, para aqueles que trabalharam, que estudaram na UEM certamente que sabem do que eu estou a falar. Então ele vai nos explicar como é que desenvolveu essa plataforma, como é que conseguiu lidar com o desenvolvimento de software num tempo em que quase não existiam plataformas. Seja bem-vindo, Elísio. Obrigado, boa noite Arlen. Obrigado pelo convite. Finalmente estou aqui para falar da IT. Para falar da IT? É. Não, aqui também, nós somos ITs, porque estamos nesse podcast. Mas não precisamos somente falar da IT. Ok, ainda bem. É. Então, como é que te sentes? Me sinto muito bem. É. É, de saúde, estou bem. Em outros aspectos também, estou muito bem. Ótimo. Para além de ter desenvolvido o SIGA, o Elísio também trabalha como especialista em arquitetura de software na Vodacom Moçambique. Sim, nós estamos a receber mais um convidado que trabalha na Vodacom, mas a questão é que... É, pá, sei lá, né? É, a maioria do JITs estão lá, então, é pá, nós temos aqui o único objetivo de difundir o conteúdo, sem importar muito de onde é que o convidado vem. Se calhar, vamos começar do básico, Elísio. Quem és tu? É, eu sou um desenvolvedor de sistemas, arquiteto de sistemas, sou de Chimoio. Ok. Então, vim para Maputo em 2007 para estudar, para fazer informática, então, fui me envolvendo com projetos e comecei a trabalhar e estou aqui, ainda a trabalhar com informática. 2007? 2007, é. Ok, então viesse logo apenas para estudar, né? Já, vim para fazer o ensino superior, quando entrei para a UEM. Ok. E como é que foi a tua entrada aqui? Foi complicado. É, foi complicado porque, é, naquele tempo haviam poucas universidades e a concorrência era muito grande. Ok. Imagina que para a área de informática só tinham 30 vagas a nível nacional, que nos imóvel no máximo eram duas vagas. E eram 500 concorrentes, então, você já pode imaginar aquele estresse de trauma de preparar, ter que estudar para ser um dos melhores. Mas, depois de admitir, tudo foi tranquilo. E esse filtro, esse grande filtro, acabou garantindo a qualidade dentro da faculdade, da universidade, não achas? E, é, garantiu, 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 em certa parte. É. É, apesar de, nem sempre é eficiente o filtro. E ali, os exames eram de português e matemática? Não, matemática e física. Matemática e física, então está falando de engenharia, não é? Não, não, informática mesmo. Informática mesmo, matemática e física. Ok, ok, ok. Nesses tempos atuais, acho que estamos no português e matemática. O que faz mais sentido, porque imagina que no curso, no currículo do curso, não tinha nenhuma cadeira ligada à física. Ok. Então, tivemos de estudar física para preparar para o exame, mas depois não vimos mais física na vida. Exatamente. É. E, como é que foi? Tu vinhas de uma preparação de física e matemática e foste entrar num curso de informática. É, foi, não foi complicado porque eu já tinha paixão por computadores. Ok. É, eu já sabia que queria fazer informática na vida. Então, o entrave mesmo era fazer matemática e física para admitir, mas eu já sabia que logo que entrasse, ia mexer com computadores e era aquilo que eu queria fazer. Já, então aquilo foi tipo uma primeira barreira, uma cena que tu tinhas que eliminar para ir para aquilo que era o teu foco. Exatamente, foi a primeira, foi a maior barreira. A maior. E como é que surgiu esse interesse? Acho que surgiu como acontece com quase todos os jovens que são das províncias. Crescer sem computador, conhecer computador em casa de vizinhos ou amigos. Então, eu tinha uns amigos na zona em que o pai tinha um consultor de contabilidade. Ok. Então, nós sempre depois das escolas, eles conseguiram roubar a chave do pai e do consultor. Então, sempre depois das aulas, à noite, íamos para lá jogar games. Então, eu era mal, era péssimo a games. Ok. Então, enquanto eles jogavam games, eu ficava mexendo outras coisas no computador, investigar. Tinha uns computadores já variados, já abríamos para ver o que tem lá dentro. Então, foi surgindo essa paixão. Era um consultório de tecnologia? De contabilidade. Ah, de contabilidade. Ok. Mas tinha vários computadores ali. Tinha vários computadores. Então, o que costumava haver? Word, Excel, abria tudo o que é programa. É. Um caso terrível que tivemos uma vez foi abrir o Command Prompt. Ok. Abrimos o Command Prompt e fizemos, fizemos full screen. Ok. Então, ali no Command Prompt vinha escrito, type exit to return to Windows. Ok. Mas ninguém sabia ler inglês. Então, ninguém sabia como sair. Não conseguiu ler. Tentamos todas as teclas e aí aquele botão de X não tinha. Não tinha. É. Tentamos restart, sempre abria no Command Prompt. Até aí alguém... O restart de novo? O restart abria no Command Prompt de novo. Então, até alguém dizia, vamos copiar cada palavra que está aqui. Então, quando escrevemos de êxito, conseguimos sair. Conseguiram sair. Tipo um alívio. Foi um grande alívio. Tipo o Command Prompt não tinha janela ali? Não tem janela. Quando pões full screen não tem janela de fechamento. Ok. É por isso, de uns tempos para cá, o Command Prompt, pelo menos no Windows, já não tem full screen. É. Talvez por isso. Talvez por isso. Fica a metade, assim. Exato. Ok. Ok. E depois, quando entras na faculdade, como é que foi a tua recepção lá? É, foi boa. Foi boa. Quando comecei a ver cadeiras como introdução à informática. Foi boa, mas foi meio complicada porque também não tinha computador. Eu vivia no lar de estudantes e também não tinha... Naquele lar, acredito que ninguém tinha computador. Pelo menos das pessoas próximas a mim. Então, foi aquela coisa de TPC, Pascal fazer um caderno. Depois do dia seguinte, ter que passar da sala de máquina, experimentar para ver se funciona. Ok. É, sair das aulas, às vezes não voltava para casa, ficava na sala de máquina, já ter, me expulsar, então era essa a rotina. É, naquela altura já fazias isso, já entravais na sala de máquina, até o ponto de coisa. É, tinha uma agenda de uma hora e tinha de ficar uma hora, então tinha de ficar amigos daqueles gestores da sala de máquina para ficar mais tempo. É. E começaram com Pascal? É, Pascal, introdução à informática. Ok. O que é que tu achas do Pascal? É melhor que Java. Para aprender? É a melhor linguagem para aprender. É. Se não for Pascal, Pascal talvez Python. Então, para aprender, pelo menos conceitos básicos de programação, é uma linguagem mais próxima da linguagem humana. Ok. Então, é. Então, estavam ali a estudar, o teu desempenho era bom? Pelo menos na área de tecnologia? No início, em todas as áreas era bom. Ok. Estavas mesmo só para estudar ali. É que não fazia mais nada, não conhecia a cidade, a faculdade, lá de estudantes, lá de estudantes, faculdade, então... Como é que é essa vida aí, só estudar mesmo, estar num sítio? Acho que é a melhor vida. É a melhor? É a melhor vida, já. Não devia ter conhecido outras partes da cidade. É, era a melhor vida. É. E o teu pessoal dali, todo era assim, concentrado? Os que viviam no lar, a maioria assim. Mas, por causa desse limite de vagas, a maioria dos estudantes sempre são do Maputo. Então, é, esses tinham outras rotinas. Então, é, esses tinham outras rotinas. As pessoas tinham de fazer coisas em casa, etc., trabalhos de casa, nós não fazíamos no lar, tínhamos tudo feito. Só viviam para estudar. É, só vivíamos para estudar. Ok, ok. Não cozinhávamos, não fazíamos nada. É. Ok. E o teu primeiro, de estar a aprender programação na escola, até tu desenvolveres o teu primeiro projeto, qual foi a distância? É, meu primeiro projeto, na verdade, foi antes de entrar para a faculdade. Ok. É. Fui para, ia para a internet café com um amigo, do Shimon. Então, baixávamos tutoriais, etc., apostilas, aquelas coisas brasileiras que existiam, né? Então, testávamos. Então, o que eu fiz? Eu fiz um website HTML. Uhum. Então, abria, o website abria no meu computador. Eu já tinha um leptomo para emprestar do amigo. Uhum. O site abria, um site sem CSS, básico, né? Mas tinha um conteúdo. É. Então, eu queria pôr aquilo na internet, para as pessoas verem. Porque eu sempre gostei de fazer coisas para as pessoas verem, né? Exato. Para as pessoas verem o que eu estou a fazer, assim, ter críticas melhor. Uhum. Só que eu não sabia que existe uma coisa chamada web server. Ok. Então, como é que eu vou para a internet? Uhum. Então, eu gravei aquele ficheiro com, por exemplo, vamos lá, www.conversas.it.com. Exato. Fui para a internet café, deixei aquele ficheiro no desktop de um computador. Uhum. Fui para outro computador, escrevi www.conversas.it.com. E aí, foi uma grande frustração quando não abriu. Não abriu no computador deles. Tu levaste o... Porque isto, já... Aquele... Não, não levei o endereço. Eu pensei que se eu gravasse com www.conversas.it.com num computador, em qualquer computador do mundo, se não precisava de ter uma observa, não precisava de ter nada, já podiam abrir. Yeah. E tu nem fizeste aquilo de carregar pasta completa, pelo menos, porque ali se calhar podia funcionar. Não. Sim. É. Então, foi uma frustração. Yeah. Então, depois comecei a mexer já com sites no Malta Yahoo. Yahoo tinha um serviço chamado Geosites. Ok. Blogspot. Então, comecei a fazer sites ali. Uhum. Então, ali já funcionava num subdomínio. Uhum. É. Então, esses foram os meus primeiros projetos. Como é que funcionava isso? Era tipo Wordpress e tal? Era tipo Wordpress. Mas, o site era do Yahoo e o Spotify era da Google. Não funcionava. Então, já conseguia. Era tipo, eram ferramentas que te ajudavam a criar o site de forma rápida. Yeah, exatamente. E tinhas que trabalhar com HTML, CSS. É. Nem tanto, nem tanto. Podias ter um editor HTML para personalizar, mas mesmo com aquele editor visual tu fazias um site. Era um drag and drop. Exatamente, yeah. Uhum. Então, esse foi o teu segundo projeto. Yeah, segundo. Porque o primeiro foi aquele que fracassou. Exato, yeah. Com isso. No Localhost. Como é que chamava isso? Esse website. O que que fazia? O que que fazia? Tinha conteúdos acadêmicos, coisas da escola. Então, yeah. Daí veio o terceiro projeto fracassado. Porque quando eu vi que podia fazer sites no Geosite, já podia publicar, eles já podiam ver. Fui para o edifício do governo. Queria marcar uma audiência com o diretor provincial de educação. Porque eu queria fazer um site para pôr conteúdos de educação, etc. Yeah. Mas, infelizmente, nunca cheguei a falar com o diretor da educação, porque nem a secretária entendeu o que eu queria fazer. Yeah. Então, yeah. Não cheguei lá. Yeah, exatamente. Morto pela secretária. Exatamente, yeah. Se calhar o diretor ia gostar. Se calhar. Se calhar. E, nessa altura, qual era o teu objetivo para além de expor o teu conhecimento tecnológico? Era aprender. Ok. Na verdade, ainda é meu objetivo até hoje, aprender. Hoje, o mundo é aprender. Yeah. Yeah. Nice, nice. Mas, esse teu lado, procurar sempre academia era a ocasião daquilo que estavas a fazer, porque estavas no ambiente acadêmico? Se calhar, porque estavas no ambiente acadêmico, yeah. Então, sempre, yeah. Não conhecia outros ambientes. Yeah. Não tinha, ainda não tinha me exposto à internet, outras coisas que existem, não só na área de informática, como no mundo em geral. Yeah. Yeah. E esse outro, esse projeto que chegaste ali na bicha para marcar audiência com o governador, era aqui ou em Ximoi? Ximoi. Era em Ximoi, tudo em Ximoi? Tudo em Ximoi, foi antes de entrar para a faculdade. Ok, ok. E como é que fazias, se não tinhas computador? Tudo isso era com computador emprestado? Internet, café, computador emprestado, yeah. Yeah. Era força de vontade mesmo. Yeah, era força de vontade. Fazias muita coisa acontecer. Yeah. Ok. E aqui dentro do Coisa, aqui é Maputo já? Os próximos projetos? Ficou facilitado, porque eu já tinha acesso a computadores da faculdade, né? Então, já comecei a aprender e aprendi com Pascal, como sempre, mas depois, sempre pelo currículo passamos para Java. Só que o problema de Java é que era uma linguagem que também, ainda não, naquele tempo não nos ensinavam como fazer programas executáveis com Java. E muito menos programas para web com Java. E eu sempre quis fazer coisas para a internet. Por isso, então, de modo individual comecei a aprender Python, por causa de programação de jogos. Eu queria muito programar jogos. E PHP, por causa de programação web. Então, são as linguagens que eu fui aprendendo de forma autodidata. Então, são as linguagens que uso até hoje. Ok. Ok. E os projetos, quais foram? O primeiro, antes mesmo de eu ter computador, foi para um sistema de inquérito. Foi um sistema de inquérito para uma igreja, uma igreja católica, Caritas. Então, já, tiveram aquele projeto, criaram um sistema de inquérito. Então, eu fiz o sistema em PHP, com o computador emprestado também, de um colega. Mas como era um colega do lar, vivia no quarto ao lado do meu, então eu podia ficar toda noite com o computador dele, não havia problemas. Então, foi o primeiro projeto que fui pago e com valor, comprei um computador. Oh, que bom. E, tipo, a igreja que entrou em contato contigo? A igreja que entrou em contato comigo. Já não lembro quem foi que recomendou, mas alguém recomendou. Ok. Ok. E esse sistema era um inquérito web, né? Era um inquérito, sim. Não era para ser web, era só um sistema para digitar. Mas, como eu tinha mais facilidade de fazer coisas rápidas com PHP e HTML, então eu fiz web, instalei XAMPP no computador deles, então pus o sistema a correr lá. Ok. E, ok. E para que servia exatamente esse inquérito? Eles já tinham recolhido inquéritos em papel, então eles queriam digitalizar para ter relatórios. Então, basicamente, era um formulário em que eles digitalizavam as respostas e depois geravam relatórios. Mas, naquele tempo, já tínhamos esse hábito aí de recolher inquéritos para tomar a decisão online? Já, sempre tivemos. Não, o inquérito não foi online, foi em papel. Só que eles queriam uma forma automatizada de gerar relatórios agregados. Ah, então eles só queriam passar para outro nível e contratar os teus serviços. Exato. Nice. Tu logo foste pegar o computador? Já, fui pegar o computador. Já. 100 dólares. Ok. E tu começaste com PHP, como tu dizes, não é? Já, com PHP. Já. Como é que era a saúde do PHP naquela altura? Já, a saúde do PHP naquela altura funcionava. Funcionava. E, principalmente, naquela altura não existia AWS, não sabíamos o que eram VPS, cloud servers. Eram servidores compartilhados, baratos, até alguns gratuitos, e só aceitavam PHP. Ok. Então, se querias programar para a web e não tinhas condições de ter um servidor próprio, tinhas de usar PHP obrigatoriamente. É obrigado a usar PHP. Desqualidade, mas era o que funcionava facilmente. É. Era o que funcionava facilmente. Todas as infraestruturas só apenas permitiam. É, PHP. PHP. É. Principalmente gratuitas, porque não havia dinheiro naquele tempo para pagar. Já existia AWS em 2007, 2008. Já existia AWS, mas os custos... Um estudante não era capitalista. Até agora, um estudante não é capaz de pagar a AWS. Mesmo agora, ainda é difícil, ainda é outra coisa. É. É. Ok, 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 ok. E Python? Python foi por causa de programação de jogos. Porque era muito novidade naquela altura, Python. Em 2007. Nem tanto. Era novidade cá, mas na neta, assim, a nível internacional. Como eu ficava muito tempo na neta, então, já não era tanta novidade assim. Então, eu conheci uma ferramenta chamada Blender. Era uma engine para a programação de jogos. Ok. E o script lá escrevia assim em Python. Então, eu decidi aprender Python. Cheguei a fazer uns jogos amadores, só que o problema é que eu não sou bom a design. Ok. Então, por isso é que parei nessa área de jogos. Mas tu querias fazer jogos enquanto tu não erras de jogos. Não gostavas de jogos. José Mourinho não sabe jogar futebol. E derivo com aquele teu desejo de querias fazer as coisas para as pessoas verem e usarem. Se eu tivesse conhecido bons designers, iam fazer bons jogos naquele tempo. Ok. Blender. Blender, já. Ainda existe atuais, mas agora já não é para jogos. É mesmo para design 3D. Nice, 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 nice. Animações, etc. E esses foram basicamente os projetos que tu foste envolvendo durante a faculdade de tua formação? Durante a formação, sim. Ok. Então, como é que chegaste ao SIG? É por causa do meu professor. É por causa do meu professor. É o meu professor de programação web. O professor de Anian Poça. Ok. Então, ele deu programação web. E como eu já tinha paixão pelo web, então eu era muito dedicado na aula dele. E ele era diretor de registro acadêmico. Ok. Então, nesse tempo já existia um sistema que fizeram, acho que foi em 2007 mesmo, para gestão acadêmica para a UEM. Mas era um sistema desktop. Então, ele nos convidou para ir trabalhar lá um grupo de alunos naquele sistema. E nós trabalhávamos em algumas faculdades. Eu acho que estava na faculdade de educação. Ok. Basicamente, o nosso trabalho era fazer manutenção daquele sistema. Só que aquele sistema, por ser desktop, tinha muitos constrangimentos. Ok. Vamos lá. As pessoas que programavam ficavam na reitoria. A reitoria era na baixa. Nós, naquele tempo, éramos só gestores do sistema. Se tivessem um problema, você tinha de sair da baixa. Vim para o campus para vir corrigir. Os docentes, depois de corrigirem as provas, tinham de vir para o resto acadêmico para virem lançar as notas no sistema. Então, são esses constrangimentos que eu comecei a ver no sistema. Então, fui fazendo. Assim, cada vez que eu via um constrangimento, eu fazia uma interface web para resolver. Porque, como os sistemas de desktop geralmente são compilados e eu não tinha código-fonte. Então, eu fazia uma interface web para corrigir. Então, eu fazia uma interface web para corrigir até que o sistema foi crescendo. Então, lá para 2012, já tinha um sistema que dava para apresentar. Então, eu apresentei ao meu diretor, que é o professor Ian Poça. Então, fomos, antes mesmo de meter na UEM, nós apresentámos em algumas faculdades. Apresentámos na São Tomás, apresentámos na ESEC, apresentámos na Unisambese. Já não lembro bem porque não chegou a funcionar nessas universidades. Na verdade, lembro, só que não exerce a tocar aqui. Então, depois eu passei a trabalhar na reitoria. Eu já tinha acesso ao sistema central. Então, passei a trabalhar na reitoria. E o que acontece, qual é o maior problema de projetos do Estado no geral? É que as pessoas vão saindo. Ok. Vão saindo, geralmente porque encontram condições melhores fora, né? Sim. Então, aquelas pessoas que desenvolveram o sistema desktop foram saindo. Então, em algum momento, eu já era o principal desenvolvedor daquele sistema desktop. Mas eu não gostava de andar para ir para as faculdades fazer essa correção. Ok. Então, quando uma faculdade tinha bugs, eu, em vez de corrigir, como já tinha uma plataforma que fazia quase tudo o que o sistema desktop fazia, eu dizia, só dava o link, eu já tinha um desktop que eu transformei em servidor ali mesmo na reitoria. Então, dava o link e, a partir de hoje, passei a usar esse sistema. Se os docentes quiserem lançar nota, digam para entrarem de casa, usar. Ok. Então, foram usando uma faculdade, outra faculdade, até verem que funciona. Então, passaram a usar em toda a universidade. Ok. E foi assim que nasceu o SIGA? Foi assim que nasceu o SIGA. Eu, quando vejo o SIGA, eu pensei que o SIGA fosse só para a questão de gestão de notas, etc. Não, faz muitas outras coisas. Ou fazia muitas outras coisas. Toda é gestão acadêmica. Ok. SIGA, sistema integrado de gestão acadêmica. Exato. Ok, 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 ok. Então, de novo, foi algo que surgiu de ti mesmo. Exato. Que tu fizeste proativamente. Exatamente. E chegou uma altura que tu apresentaste. Apresentei e ficou algo oficial. Não foi ideia desse tipo de projeto. Então, tu tiveste experiência, trabalhaste mesmo na UEM? Já, trabalhei na UEM há uns 10 anos. 10 anos? Já. Ok. Então, tu saís da UEM agora. 2010, 2010. E, oficialmente, o meu contrato terminou há poucos meses atrás. Ok. Já. E na volta a contar há quanto tempo? Na volta a contar há 2 anos. Ok. Oficialmente. Sempre que trabalhei na UEM também trabalhei em outros sítios. Já. Então... Sempre deu espaço para fazer isso? Já, sempre deu espaço para fazer isso. Ok. E, de novo, quando tu estavas a desenvolver o SIGA, tu primeiro identificavas aquilo que achavas que estava a faltar naquele vosso sistema desktop. Exato. Que nem eu mesmo conseguia manter. Como é que foi integrar isso tudo? Foi complicado. Foi complicado. Perdi boas noites de sono. Mas, felizmente, quando começamos a expandir, a universidade viu que era um projeto grande, adotou o projeto. Então, sempre contrataram estagiários, contrataram pessoas para trabalhar. Então, foi assim que conheci... E tu tornaste o CEO do SIGA. É. Porque foram... CTO. CTO. Então, depois foram aparecendo pessoas ali a trabalhar e tal. É. Foi assim que conheci todos esses nomes que falámos aqui. É. 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 Ok. 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 De algumas responsabilidades relacionadas com as... É. E há... Por quê? Como é que foi isso? Porque, infelizmente, o SIGA nasceu do registro acadêmico. Sim. Não do centro de informática. Ok. Os servidores da UEM estão no centro de informática. Então, sempre foi difícil. Agora já é fácil porque já tem um novo sistema que foi desenvolvido pelo centro de informática. Mas, quando o SIGA estava sob gestão do registro acadêmico, sempre foi difícil ter acesso aos servidores do centro de informática. Então, numa primeira fase, nós alojamos num servidor que foi transformar um desktop, colocar um IP fixo, instalar Linux e pôr ali mesmo embaixo da minha mesa. E funcionava assim. Para cada UEM. Com aqueles problemas... Com aqueles problemas sempre de se desligar na sexta-feira, eu não tenho chefe da reitoria, ter de esperar até segunda-feira. Ok. Então, por causa desses constrangimentos, eu tirei para um servidor na cloud, a AWS. Ok. Então, nos primeiros meses, até por acaso, eu e o Node, o Oswaldo, contribuíamos pelo menos uns dois meses. Porque não foi uma saída oficial para a cloud. Foi essa coisa de nós experimentarmos. Vamos experimentar para a AWS. Então, os custos eram baixos, porque tinha poucos utilizadores, nós pagámos, mas quando começou a ficar insustentável para nós, nós dissemos para a universidade que o SIGA está na AWS, os custos são esses e a universidade assumiu. Em que ano vocês fizeram isso, mais ou menos? Em 2014 ou 15, 2014 ou 15, acredito. Em 2014 ou 15. Ok. Porque o SIGA também nos castigou um bocadinho. É. O SIGA nos castigou um bocadinho ali, já estava muito lento. E é porque nós, primeiro, não tínhamos experiência com gestão de servidores, essas coisas que agora é o ponto de cada dia de malta, Mário Júnior, de autoscaling, não sei o que, RTS. Então, nós colocamos lá e era aquela coisa de manualmente mesmo, esperar por um certo limite, esperar pessoas reclamarem, aumentar o limite, também aumentava os custos, aumentar o limite, aumentava os custos, assim mesmo. Então, por isso é que tínhamos. Sem contar que também tinha muitos PACs, né? Ok. Quando comecei a fazer em 2010, eu não tinha os conhecimentos que eu tenho agora. Então, era mesmo aquela coisa de código, chamam de código de esparguete, né? É, código de esparguete. Depois descobriram o framework, colocaram o framework por cima, depois já apareceram alguém e disseram, não, esse framework não funciona, testaram outro, colocaram outro por cima daquele, então... Ficou uma salada aqui. Ficou uma salada. Isso. Ficou uma salada. E tu sozinho. É, sozinho. É, aquela cena... E estava falando de mais ou menos quantos usuários? Pico do... É, 50 mil usuários. 50 mil usuários? É, é. E quando se fala de real-time, mais ou menos? Ah, real-time, pelo menos 2 mil usuários. Real-time tinha. Hava um tempo em que o servidor estava embaixo da sua mesa. Exatamente, é. Como é que era o servidor aí? Qual era? Era um desktop, Penteon 7, é, Penteon 7. Penteon 7 ou Penteon 4? Não, não. Core i7. Core i7. Core i7. É, Core i7. E... É, o que pareceu. É. O vantagem da lei, a infraestrutura. Exato. E depois, quando foram para AWS? Quando fomos para AWS, usávamos GC2. Começamos com 4 gigas de RAM. Mas, em algum momento, nós tínhamos por 32 gigas de RAM só para, em tempos de pico, final do semestre, porque há inscrições, já há avaliações finais, já exames. Então, naquele tempo, já tínhamos de aumentar capacidade, depois voltávamos a reduzir. Então, tínhamos de fazer essa gestão manualmente. Mas, Cláudio, não tem requisitos de auto-scaling e tal? Tem, mas nós não conhecemos. Ok. É. Não, 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 não. Não, não, não. Como é que é? Vocês, quando começam a usar, eles não, 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 não faz aquilo pay as a go? É, pay as a go, mas quando não tens uma formação, tu faz aquilo que estás a ver ali. Ok. É. Então, adivinhar mesmo. É, e infelizmente, hoje em dia, qualquer um pode escrever um tutorial na net e tu, se lês aquele tutorial, pensas que é a única forma de fazer. Então, e já, porque tínhamos muito trabalho com o sistema, não tínhamos muito tempo de investigar alternativas. A primeira opção que apanhávamos era aquela opção que íamos usar. É. E a CIEM, naquela altura, o Centro de Informática, não se posicionava como desenvolvedora de aplicações? Não, era apenas assim. É, não, não se posicionava como desenvolvedora de aplicações. Por acaso, até desenvolviam, mas não para gestão acadêmica em particular. Aquela ideia, quando veio de voz, não criou um, sei lá. Digamos que sempre criou, mas, é, sempre criou, mas. Que interesse estava a funcionar. É, o mais importante é que funcionava. É. Ok, 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 certo, certo, certo. Agora, a questão da segurança, naquela altura, como é que vocês avaliavam isso? Ah, porque vocês garantiam? Por sorte, nós fizemos uma formação online, assim, básica de segurança. E eu já tinha muita experiência com alojamento de sites, porque eu já alojava sites, então, pelo menos sistemas em PHP, eu já sabia quais são os requisitos básicos, por causa dos servidores compartilhados que eu usava, eu já sabia quais são os requisitos básicos de segurança que tinha a ter em conta, falta, esses, como se chama, aqueles ataques de SQL, SQL Injection e tal. SQL Injection e tal, SQL Injection e tal, essas coisas básicas já tínhamos. E porque sempre usamos frameworks também, já trazem isso. Quais frameworks usavam lá? Out of the box. O primeiro que usamos foi CakePHP. Qual? CakePHP. CakePHP, ok. Até chegar um grupo de alunos que eu estagiário e recomendaram a usar Laravel, que é o que eu uso até agora. Ok. Mas foi uma resistência muito grande. De minha parte para mudar para Laravel. E esse, o Cake, ainda te lembras como é que funcionava isso? O que é que faziam? A maior vantagem de CakePHP é que era muito rápido fazer coisa, protótipo de programas. Tinha uma ferramenta que gerava o código para a Crude. Aquele Crude básico, o que é que gerava. Então, você precisava isso de personalizar. E eram frameworks full stack, tipo? Era um framework full stack. Não era frontend ou etc? Não, não era. Naquele tempo, tu usavas APIs e tal? Nada, nada. Começamos a usar APIs quando fizeram um sistema financeiro à parte. Então, a direção de finanças pediu para integrar. Então, começamos a desenvolver APIs. Os bancos pediram para integrar porque no início também, para uma alta renovação de matrículas, que acontecia que o banco enviava um ficheiro diário com os pagamentos e nós tínhamos de importar para o sistema. Mas nós vimos, por que temos que esperar 24 horas para, já fizeste o pagamento? Temos que esperar 24 horas para ir para a faculdade, ir com o comprovativo. Enquanto já tens a facilidade de pagar na ATM ou em qualquer bairro onde estás. Exato. Então, nós falamos com os bancos. Os bancos, felizmente, o BIM, pelo menos, já tinha um mecanismo de fazer essa integração. Avalidação real. Então, fizemos essa integração. É onde começamos a criar APIs. Ok. E depois do que é que PHP? Passamos para Laravel. Mas antes disso, lembro-me de um dia em que veio para a minha casa. Mário e Romildo sentaram comigo como projetor a tentarem me convencer para fazer migração do PHP para Java. Para Java. É. Tu nunca mais do Java, não? Não, nunca fui. Nem nos tempos da faculdade, etc. Só fiz coisas na faculdade. Sim, mas nem naquele tempo não te convenceu. Tem muitas regras. Tem muitas regras. É 100% orientado a objetos. Não podes fugir desse paradigma. Ou pelo menos já era naquele tempo. Então, já. Quais as desvantagens para ti da orientação a objetos? Não tem nenhuma desvantagem. Mas eu gostava de ter flexibilidade. Ok. Eu gostava de ter flexibilidade. Se forem coisas simples, fazer coisas simples. Não preciso fazer uma classe para fazer um M Word. Então, PHP e Python facilitavam isso. É. Então, por isso é que parei de usar Java. Por acaso, usei durante um bom tempo na primeira empresa em que eu trabalhei. Ok. Na Fricis. Eles estavam fazendo um sistema em Java. Então, já tive de usar Java. Ok. Com obrigação. É. É. ZK, esses frameworks todos. ZK. É. ZK é aquele framework que o Mário falou, não é? Um framework muito lento. É este mesmo. Tiveis que usar isto. É, tive de usar. Então, já eu devo imaginar meu trauma com Java. E, tipo, quando tu, para além da orientação a objetos, não é? Você já falou do PHP. PHP é straight to the point. Queres fazer uma... É. Queres imprimir isso? Queres fazer um prêmio? Queres imprimir isso em prêmio? Queres fazer orientação a objetos? Também podes fazer. Ok. Essa é a vantagem. Se quiseres. Se quiseres. Ok, ok, ok. Não que isso impeça a do coisa. Exatamente. Ok, 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 ok. Mas, durante o SIGA, tu não chegaste a implementar o Python, não? Não. Só aqueles que já, o framework já obrigava. Yeah. Mas, é, um específico, não. Ok. E a mudança do Cake, Cake para o Laravel, o que que evoluiu isso? É, na verdade, nunca chegou a haver uma mudança 100%. O que eu fiz foi fazer APIs no Laravel e manter o Cake como front-end. Então, porque não havia tempo de fazer um sistema novo e depois fazer a troca. Sim. Porque tinham sempre novas funcionalidades, pagos, etc, etc. que tinham de manter no Cake. Hum-hum. Então, eu fazia APIs no Laravel e mantinha front-end no Cake. Hum-hum. Isso, em algum momento, até, como posso explicar, aumentou a lentidão do sistema em alguns aspectos. Mas, por causa da flexibilidade do Laravel, é muito mais fácil manter o back-end em Laravel. Hum-hum. Então, todas as novas funcionalidades pediam, faziam em Laravel como uma API. E no Cake só fazia um front-end e apontava para lá. Ok. E tu usavas as bases de dados relacionais, né? Mais que eu. Mais que eu. É. Ok. Nice. Quando tu paras e avalias, o que é que realmente influenciava, ou o que é que, para o sistema daqueles, o que é que influenciava para o desempenho dele? Por exemplo, naquelas situações em que o sistema estava lindo, etc. O que é que causava aquilo, uma vez que você já tinha resolvido o problema dos servidores? Código não otimizado, base de dados sem índex e servidor mal configurado. Base de dados sem índex, ao sul. É. Como assim? Base de dados relacionais, tem de ter índices na tabela. Sim. Então, quando nós fizemos as primeiras tabelas, lá em 2010, não sabíamos o que são índices. Não relacionávamos base de dados? Não relacionávamos e não colocavamos índices. Referenciávamos diretamente? É. Ok. Então, é isso. Eram queries atrás de queries, não eram queries que tinham conclusão? Exatamente, ok. Mas, principalmente, configuração de servidor. A web server tem umas configurações que só descobri tarde que facilitariam muito o trabalho. É. Só para ver, por exemplo, fizemos um sistema, acho que foi o primeiro sistema para venda de músicas em Moçambique. Uhum. Foi com o KPHP. Ok. Mas, por causa de configurar mal o servidor e por causa de indexar mal as tabelas, então nós fomos para o programa de Fred, o meu sócio foi, né? Tinha um sócio. Não, o meu sócio não foi. Foi quando estávamos um cantor para ir lançar a música dele. Não era o G2? Não, não era o G2. G2 é meu amigo. Ok, ok, ok. É. Quando estávamos um cantor, então ele fez uma música exclusiva para aquele programa, então foi o programa de Fred, disse, tem uma música exclusiva. Só com 500 acessos, o servidor foi abaixo. Só conseguimos vender uma música, então desligamos o projeto. E desistiram. E, ah, foi um trauma. Não contávamos que um servidor ia abaixo com 500 acessos. Mas foi uma experiência. Já dava. Foi um bom start. E venderam, né? Era completamente online. Era completamente online, já. Então, mas a pagar com o quê? Naquela altura? BIM. NetShop. NetShop. Então, é. Foram para o programa do Fred, tu não estava esperando aí que ela a demanda toda. É. Naquele tempo o programa acho que batia muito, né? É. É. Felizmente nós aprendemos com erros, né? Então, é. São com esses erros que nós fomos já amadurecendo. Ok, 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 ok. Tu hoje em dia trabalhas como arquiteto de software, né? E a nível da arquitetura, olhando para trás, o que que tu poderias fazer diferente? Quase tudo. Ok. Quase tudo, é. É, quase tudo. Porque naquele tempo eu não olhava para a arquitetura. Eu só queria fazer coisas que funcionam. Uhum. É. Mas não olhava para o desenho, não olhava para a arquitetura, não olhava como as coisas vão se relacionar. Uhum. Por isso é que muitas coisas falhavam. Ok. Então, para mim, basta funcionar, estava, 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 estava certo. É. E em questões? E há outros? É. Então, é, basicamente mudaria quase tudo. É. Em termos tecnológicos, assim? Em termos de tecnologia, não mudaria nada. Porque, é, o problema nunca foi a tecnologia. O problema sempre foi o desenho. Uhum. Fazer coisas sem o desenho. Hoje em dia, eu vejo que é o pior erro que cometíamos. Uhum. A cortar, está já pegar uma linguagem, está já pegar uma capacidade e já está já fazer um sistema. Mesmo. Então, funciona no princípio, mas depois tens um problema grande para manter. Ou para expandir. Uhum. Então, é nesses aspectos que a arquitetura aí ajuda muito. Ok. Quando falas do desenho, você fala de que aspecto? Tipo, o fluxo do sistema todo? É, o fluxo dos dados. Como que os dados vão fluir, como que os dados vão ser armazenados. Ok. É, exatamente isso. Ok, 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 ok. E a questão de testes para vocês, naquela altura, como é que era SIGA? No SIGA, na versão do Cake, não tinha testes. Uhum. Bom, era mesmo fazer, abrir no browser, ver se está a funcionar, entregar ao cliente. Uhum. Fazer, ver se está a funcionar. Mas quando mudamos para Laravel, que Laravel é muito test-based, então começamos a implementar testes, pelo menos nas funcionalidades mais críticas. Uhum. Por isso é que, ultimamente, já era muito mais fácil gerir o SIGA, porque muitas coisas já tinham testes unitários, testes de integração, então, é. Uhum. Uhum. É. Foi só otimizar. Foi só otimizar, é. E migrar para outro framework, mas não foi reescrever do zero, porque era tudo PHP, muitas coisas já eram copy-paste. É. A lógica não mudou. Por causa também da facilidade do PHP. Porque se fosse Java, tu podias descobrir que não usaste bem a orientação do objeto, então, tens que reescrever. É. Não tenho muita experiência, mas acredito que esses programas em Java, sem uma boa arquitetura, no início, nunca sei. É. Tu podias ter que coisa. Mas tu... Imagino que sejam difíceis. Ok, ok, ok. O PHP é coisa, né? É funcionado, né? É funcional e orientado a objetos. Ok. É. Então, são funcionados. É. E meio que as coisas acontecem sequenciadamente. Sequenciadamente, já. Já. E como é que gerias a questão de sincronismo naquela altura, nas plataformas? Existia essa necessidade? Não, não. Não existia essa necessidade. Porque nós tínhamos um sistema monolítico. Então, não havia necessidade de um sistema único, base de dados única. É. Então, não havia necessidade dessa sincronia. Ok. É. Mas quando tinhas que processar uma informação muito grande, não houve, né? Geralmente processava no background. Ok. É, processava no background, offline, na linha de comandos. Porque PHP também tem uma interface de linha de comandos, né? Então, eu tinha modos de linha de comandos, por exemplo, para... Porque nós não, o SIGA não funcionava para exames de admissão. Ok. Depois do exame de admissão, tínhamos de receber um file com os admitidos para importar. Então, essas coisas fazíamos a partir da linha de comandos. Ok. Então, essas tarefas grandes. É. Agora, tu, hoje em dia, ainda continuas trabalhando lá? Não consiga? Não. Não. Já... Agora já tem um outro sistema. Ah, ok. Que o senhor desenvolveu. Já não se entregou. Então, acho que em janeiro desse ano, fizeram... Terminaram a migração. Ok. Novo sistema. Ok. Mas é tão recente este ano aqui? É, tão recente nem tanto, porque ele já vem desenvolvendo há algum tempo, né? Então, é. Tem muita diferença com o SIGA, como é antes? Não sei dizer, porque não tive acesso ao projeto. Ok. Mas em termos de... Mas em termos de funcionalidades, acredito que é o mesmo. Que é a mesma coisa. É. Como há bom tempo que não entro nos sistemas da faculdade, não tenho ideia das funcionalidades. Ok. E agora, lessons learned, tipo lições aprendidas com o desenvolvimento do SIGA, se fosse para enumerar? Primeiro, pensar na arquitetura antes de fazer um sistema é muito bom. Yeah. Segundo, ter uma team também é muito bom. Porque qual foi um dos motivos que fez fazer a migração do SIGA, acredito eu. Não tenho certeza, mas estou a especular. É porque quando... Em algum momento eu tive um contrato para trabalhar em Cabo Delgado. Então, ainda continuava a trabalhar no SIGA, mas ficava um mês em Cabo Delgado e um mês em Maputo. Sim. Então, tem vezes que eles precisavam de mim. Sabes que tem alguns chefes que, quando precisam de ti, querem te ver. Apesar de que podes fazer tudo remotamente, querem te ver. Então, por causa dessa minha ausência, às vezes ligavam e diziam que estou em Cabo Delgado e não posso ir para a faculdade. Então, acho que por isso é que... Então, se eu tivesse uma equipe que trabalha... Muito centralizada em ti. Yeah, exatamente. Mas naquela altura dos 50 mil usuários, não assustou a vossa entidade a ponto de entenderem que precisavam de formar uma grande team? Epa, eles sabiam que precisavam de formar uma grande team. Ok. Só que, provavelmente porque não... Não, não posso falar ao certo, mas talvez por não haver orçamento, por algum motivo, sempre chamavam estagiários. Ok. Qual é o problema dos estagiários? Estagiários são temporários. Uhum. É. Se tu estás no último ano de faculdade, eu te chamo para estagiar aqui no Congresso da IT. É uma grande oportunidade para ti, mas como estagiário eu não vou te pagar. Como um emprego normal te pagaria. Exatamente. Então, no dia em que graduares, por mais que aqui seja o melhor emprego do mundo, vai receber pressão da família, vai receber pressão dos teus próprios bolsos. Exatamente. Para ter um emprego melhor. Yeah. E mais seguro, mais formal. Então, os estagiários sempre saiam. Então, as equipas sempre foram formadas por estagiários. Uhum. E aí, depois de um tempo, eles saiam para lugares melhores. Então, era sempre essa rotina. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Yeah. Tem um aspecto aqui. Vocês viam questões de experiência do usuário naquela altura? Pensávamos. Pensávamos nisso, mas eu, por exemplo, não sou bom front-end. Uhum. E também, o mínimo que eu sei, às vezes não havia tempo. Ok. Porque o mais importante era funcionar. Ok. Então, quando o mais importante era funcionar, gasta 90% do teu tempo a fazer funcionar. Ok. Depois dos 10% é que vais ver a experiência do usuário, se funciona bem, se os botões estão no sítio certo. Não. Se o usuário abrido o telefone vai conseguir clicar no botão. Essas coisas ficavam para depois e sempre foram ficando para depois. Ok. Isso é a experiência do usuário final, nesse caso. E tratando de usuários, vocês tinham três usuários principais, não é? Quatro. Quatro usuários principais. Os gestores a nível central, gestores a nível da faculdade, estudantes e docentes. Ok. E era tudo monolítico? Era tudo monolítico, já. Ok. Então, já estás a imaginar a dor de cabeça que era. E houve necessidade de integração? Porque depois, aqui no fim, tu mostraste, tu acabaste mencionando a integração com os bancos, etc. É. Mas isso começou lá nos primórdios? Começou um tempo depois, porque antes nós fazíamos esse mesmo processo de importar ficheiros diariamente. Mas depois, porque queríamos ter as coisas em tempo real. Então, já falamos com os bancos, pedimos as especificações e já fizemos as integrações. Importar ficheiros diretamente? Como é que é diariamente? É tipo no final do dia? E os bancos enviavam no final do dia uma lista de todos os pagamentos que receberam. Todas as referências foram pagas, não é? Para nós pagarmos por referência. Ok. Então, vocês tinham que fazer o que? Como é que funcionava isso? Tínhamos que baixar aquele ficheiro do e-mail. Manualmente? Já. Ok. Então, é. Imagina um dia que eu acordo atrapalhado com outras coisas e esqueço de importar. É. Estudantes estão à espera para saber se já renovaram matrícula para fazer inscrições. Então, era esse processo. Uau. O que eu tentava evitar era ter trabalho de rotina que eu tenho que fazer, acordar, saber que tenho que importar um ficheiro. Então, quanto menos trabalho de rotina, melhor. É. Naquela altura, eles não tinham nenhuma forma de aceder ao teu sistema ou vocês não tiveram, não tinham a possibilidade de criar um outro user para eles? Para o banco? Sim. Não. Ou não precisava disso? Não acharam renovante? Não, e eles não iam fazer também manualmente. Porque eles já estão ocupados com os problemas deles. Eles já tinham automatizado o envio de e-mails. Não é porque alguém enviava manualmente por e-mail. Eles já tinham automatizado. É. É. Então... E quando a plataforma estava um pouco automatizada, o que mudou nesse processo? Os dados de pagamento geram em tempo real. Faziam pagamento agora de matrícula no Internet Banking. Entras para o SIGA, veis que a matrícula já está renovada. A integração das APIs dos bancos. Então, foi isso, foi basicamente isso que aconteceu. Ok, 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 ok. Foi tudo muito manual que vocês fizeram as coisas. Foi, foi, foi. Mas, repá, o interessante é que funcionava, não é? Já, funcionava. Já, para aquela época em que tudo foi desenvolvido o SIGA, quais eram os outros sistemas que tu vias, tu olhavas como referência? Na mesma área. Não, na mesma área, mas no ecossistema todo tecnológico para ti. Aquilo que tu olhavas como um aprendizado, nas mesmas dimensões, pelo menos. Nas mesmas dimensões, deixa eu ver. Aqui eu vou saber que não estou a ver, mas tinha um sistema também acadêmico brasileiro que usavam, acredito, na, usavam na, no STEC, no STEC, esqueci do nome daquele sistema. É, era um sistema que, e também tinha o sistema da UP, o sistema da UP que foi feito aqui também, esqueci do nome da pessoa que fez, funcionava também, e funcionava muito bem. Ok. Então, o SIGA acabou não sendo o primeiro, ou foi o mais famoso? Não foi o primeiro. A versão web do SIGA não foi o primeiro. Acho que a UP foi o primeiro, porque nós tínhamos o sistema desktop. Ok. É. E quando é que tu decides sair do SIGA e ir para esse teu novo desafio? Na verdade, nunca decidi sair do SIGA, era como se fosse meu filho. Ok. É, então, se pudesse, estaria a gerir até agora. Mas, infelizmente, porque na, quando estava em capa de legado, era muito simples, porque estava ainda na mesma área de programação, então tinha muito tempo para, tinha tempo suficiente para continuar a gerir SIGA. Mas, quando fui para a Vodacom, porque entrei para uma área de arquitetura, tinha de ver coisas novas, tinha de me dedicar mais, então, já o tempo começou a ficar mais escasso. Então, já tive que deixar. Ok. E, dessas tuas experiências, primeiro, tu tiveste aqui experiência com o Web Developer na Moasis. Quais são os principais insights que essa posição te transmitiu? Na Moasis, na verdade, Web Developer é um nome bonito. Minha principal tarefa era gerir o website da Moasis. Ah. Gerir o website, conteúdos. CMS. É, CMS. Exatamente. Era Joomla? Acho que era Joomla. Era Joomla, ok. É, é. Então, era a principal tarefa. Existiam bons projetos na Moasis. Uhum. É. Agora, ainda existe Moasis, não sei dizer, mas fizeram, tipo, trabalhava com o Ministério da Saúde. Ok. Então, em algum momento, todos os sistemas que o Ministério da Saúde fazia, passavam pela Moasis. Então, é. Ok. Só, como fiquei pouco tempo, acho que em um ano só não cheguei a estar envolvido cem por cento num projeto de programação mesmo. É, mas assim, eram bons projetos. Ok. É. Tenham bons profissionais. Excelentes profissionais. Hum, ok. E no Coasis, na IREX, trabalhas como... É, a IREX também é a mesma coisa. Gestor de novas mídias. Basicamente, gestor de websites. Mas aí não era gestor, era basicamente fazer websites. Ok. A ideia era fazer websites para projetos de mídia. IREX, o que é que faz ou fazia era promover mídia nacional, né? Formar jornalistas, etc. Então, nós tínhamos um diretor que era brasileiro e que já tinha muita experiência com mídias digitais. Ok. Naquele momento, em 2014, não se falava muito de mídias digitais aqui. Exatamente, já. Então, ele queria expandir mídias digitais, ter mais jornais online, etc. Então, eu também... Trabalharam com isso. Ia, trabalhamos com isso. Ok. E essa vossa... Porque eu sei que tu, em capitalidade, estavas com o Franco. Ia. Como é que vocês entraram nesse projeto? O que é que pode ser na altura? Ia. Na verdade, talvez, posso começar a dizer o segredo para teres uma boa carreira aqui em Moçambique ou no mundo, principalmente na área de Haiti, é ser conhecido, ser muito conhecido. Sim. Então, felizmente, eu sou muito conhecido. Isso é bom, mas também pode ser mau, se és conhecido por maus motivos. Então, eu tenho muitos amigos, muitos amigos. Então, um dos amigos, o Marco, naquele tempo nem era meu amigo, por acaso. O Marco estava procurando de pessoas para serem analistas de dados lá. Ele era superintendente lá. Então, ele falou com o Samba, falou com o Jitu, que são meus amigos. Então, eles recomendaram a mim. Então, eu submeti a candidatura. Fizeram uma entrevista. Primeira entrevista online que fiz. Porque eles estavam em Cabo Delgado. A CD é em Cabo Delgado. Era em Cabo Delgado. Daquele tempo, agora tem a CD em Maputo. Então, sempre fizeram uma entrevista online e me contrataram. E, como queriam duas pessoas, então pediram para eu recomendar outra pessoa. Então, eu falei com o Joaldo, recomendou o Frank. Então, fomos juntos. Ok. E, aproveitando essa deixa do networking, o que é que tu consideras que te transformou numa figura conhecida? Blogs. Ok. Yeah, blogs. Eu era muito blogueiro quando era estudante. Como eu disse, sempre gostei de fazer coisas para a web, né? Então, abri blog de informática. Por acaso, a ETS está até hoje, mas já não mantém com frequência. Abri um blog de entretenimento. Chamava-se Mundo da Fama. Então, eram blogs muito... Não usavas redes sociais, Facebook, ou não tinha? Naquele tempo, não existia Facebook. Ou não era famoso aqui, 2007, 2008. Tu criavas websites, blogs... Blogspot, yeah. Produzias conteúdo mesmo, pessoalmente. Eu produzias conteúdo pessoalmente, já escrevi muito. Colocavaste o teu nome lá embaixo. Yeah, assinava. Assinava o meu nome, espalhava, comentava, depois chegaram redes sociais. Então, um dos sites onde eu sempre espalhei meu conteúdo foi no blog do falecido Professor Carlos Serra. Era um dos maiores blogs de Moçambique, se não do mundo, de área de sociologia. Então, tinha muita gente que passava de lá, ele escrevia com muita frequência. Então, tinha muita gente que passava, então comentava. Mas eu, quando eu escrevia alguma coisa que tinha a ver com política, não sobre política. Por exemplo, chegava o tempo de eleições, eu fazia análise técnica de sites de partidos. Então, era falar sobre política, mas sem envolver política. Pegar site de um partido, dizer que esse site podia melhorar aqui, podia melhorar ali, ali, ali. Então, fazia esses artigos. Eu enviava para o professor Carlos Serra, eu divulgava no blog dele. Então, as pessoas comentavam e as pessoas foram me conhecendo assim mesmo. Ok, ok. Então, foi por causa de um desses artigos que eu virei amigo de Dona da Gringo, por exemplo. Houve uma época que eu só, imagina que eu era estudante, mas só usava gringo. Sério? Chegou a esse nível, né? É, só usava gringo, é. Fizeste o que pelo professor, pelo dono da Gringo? Ele viu meus artigos, gostou, e depois fiz um blog para Gringo. Fiz um blog e depois, até pouco tempo atrás, eu exigia e-mails da Gringo. Então, ficamos amigos assim mesmo. Então, sempre que ele tinha produtos novos, chamavam para ele levar. Então, você vai dizer que um profissional que quer ter visibilidade no mercado, se que ele não deve estar muito focado na área técnica? Tem que saber divulgar. Tem que saber divulgar. Agora, por exemplo, se vejo, apesar de que esses já não precisam, porque já tem mercado, né? Se vejo Ismael, Mário, estão sempre a fazer posse no LinkedIn, a falar da área deles. Então, se alguém estiver à procura de Haiti, com certeza vai falar com eles primeiro. Então, se tu estás, se tu estudaste, se tu tens conhecimento, mas ficas em casa, enviais CV, por que é que tu vais chamar, recebes, abres uma vaga aqui, recebes mil CVs? Não vais ler todos os mil CVs? Sim. Mesmo se leres, eu vou dizer o quê? Sou especialista em inteligência artificial. O que é que vai te fazer acreditar? Tens de me chamar, tens de me entrevistar, eu venho aqui, vou te contar histórias, vais acreditar, vais me contratar e vais ver que não, na verdade, é a sua história de CV. Mas se tu mostras os teus conhecimentos agora com redes sociais, então as pessoas que vêem nas redes sociais gostam do teu conteúdo. Só se lembra. Então, já foi basicamente assim que consegui quase todos os meus empregos. Foi por causa de networking mesmo. Ok. E essa tua categoria aqui na empresa em Cabo Delgado, não era desenvolvedora? E o que acontece é que aquela empresa era uma mineradora. E na lista de, vamos lá dizer, de job description deles, não estava contemplado contratar programadores. Nem estava contemplado fazer sistemas. Eles compravam sistemas. Mas porque o meu amigo superintendente queria um sistema específico que ele já tinha em mente. E ele sabia que só podia ser alguém a fazer com ele. Então, ele abriu uma vaga de Data Analyst para nos contratar. Mas lá fazíamos programação. Nós é que desenhamos o sistema, que geria todo o armazém. Então, mas era a mesma programação. E tu tiveste uma extensão, depois do Senior Data Analyst, que transformou-te num Senior Software Engineer e Data Analyst. Isso foi uma extensão para... Foi quando tu percebeste que não eras Data... Exato. Não era Data Analyst, mas eu gosto da área de Data Analyst. Talvez, provavelmente pode ser uma das minhas áreas no futuro. É, mas é o que eu fazia. Então, ali foi uma junção do que eu fazia com o que eu gostaria de fazer. Ok, ok. Nice, nice, nice. E o que mais te interessa, assim, no Data Analyst, só aproveitando essa data? Eu gosto muito de estatísticas. Ok. De números, ver estatísticas, etc. Para entender as coisas. Então, sei que como Data Analyst eu vou poder entender as coisas e saber, com base naquelas estatísticas, tomar decisões. Ok. Então, é. Certo, certo, certo. E depois desse assunto aqui, da tua experiência em Gabo Delgado, tu voltaste a Maputo. Quais foram as motivações? Guerra. Guerra também influenciou, não é? A guerra influenciou muito. Ok. E havia muita insegurança lá. Imagina que estás a trabalhar numa empresa em que não sabes quando vai parar por causa da guerra. Então, ia também por causa da... Eu tenho uma filha que ia começar a estudar. Então, para estudar, tinha de viver comigo. Então, ia vivendo comigo a fazer essas viagens, não andaria muito certo. Ok. E viviam lá? Era 100% lá ou... Um mês lá? Um mês em casa. Era um mês de trabalho forçado. Forçado das 5h às 18h, de segunda a domingo. Uau. É, mas depois ficavas um mês em casa sem fazer nada, nada mesmo. Nem chamada, nem nada. Tipo, não está funcionando o sistema. É, nos primeiros dias até nos ligávamos. Porque eu tocava com o Frank, né? Por isso é que sempre contratam duas pessoas para a mesma área. Quando eu estava em casa descansar, o Frank estava a trabalhar. Nos primeiros dias até nos ligávamos. Porque começávamos a iniciar o sistema, dúvidas, onde deixaste aquele código, etc. Mas depois era mesmo ficar um mês sem ouvir falar de trabalho. Ok. E tu aplicaste, continuaste com as tuas tecnologias favoritas ali? Já, já. Para a minha sorte, eu cheguei duas semanas antes do Frank. Sim. Então, por ter chegado duas semanas antes, eu escolhi as tecnologias. Então, eles vão me fazer isso em Laravel. Exatamente. Mais que ele. Então, é a Frank que teve que se adaptar. É a Frank que teve que se adaptar. Mas, como o jovem é muito inteligente, se adaptou muito rápido. Muito rápido mesmo. Não precisaram de... É. Enfim. Então, tu voltas para aqui e depois entras na Vodacom. É. A oportunidade que tu viste de lá ou... É, eu viste de lá. Eu nunca deixaria um emprego antes de ver outro. É. Deixar para procurar outro. A não ser que seja um emprego porém mesmo. Mas, lá era um bom emprego. Então, mas, já. Só estava à procura de uma forma de ficar full time. É uma puta. Então, já. Apareceu oportunidade. Na Vodacom me recomendaram. É. É. E o que que te exigiu esse... Esse novo desafio dentro da Vodacom? É... Acabaste de te tornar do sistema arquiteto e product owner. É. Qual foi? Primeiro, o maior desafio foi trabalhar com uma equipe grande. É. Estava habituado. Acho que o máximo de experiência que eu tive de trabalhar em equipe foi com o Frank. Éramos duas pessoas. Então, não precisávamos de documentar. Não tínhamos reuniões. Não tínhamos planificação. Era faz. Depois de onde paraste, eu continuo. Mas, na Vodacom é uma equipe grande, bem estruturada. Para mim, a sorte, a equipe já estava muito bem estruturada. Então, eu fui só me integrar na equipe. Ok. É. Deixar de pensar como programador, pensar como arquiteto. Também foi um desafio. É. Nos primeiros dias eu tenho. Incrível. Também, tu e o Frank vêm do mesmo sítio e falam para o mesmo sítio para fazer a mesma coisa. Exatamente. E nós tivemos aqui uma conversa com o Frank onde ele falou de alguns aspectos sobre a arquitetura de software. Mas, se calhar, também ouvirmos de ti só para consolidar esse conhecimento. Porque, se calhar, eu não sei se o rol do sistema arquiteto já está tão difundido aqui para nós. Aos poucos está a ser. Aos poucos. Aos poucos está a ser. E qual seria a tua definição? O que é que seria um arquiteto? É alguém que pensa como as coisas vão funcionar antes mesmo das coisas existirem. Ok. Então, nós temos de conceber o sistema, desenhar como é que os dados vão fluir, onde é que cada coisa vai ficar, como é que os dados vão ser armazenados para depois se implementar. Então, tem que pensar. E acaba sendo uma ironia. Acabas trabalhando naquilo que tu não fizeste no sítio. Exatamente, exatamente, exatamente. Ok, ok. Então, vocês projetam como é que o sistema deve funcionar, mas a nível técnico? Não tanto a nível técnico. Nós não definimos tecnologias. Nós definimos o fluxo e como vai funcionar. Ok. Então, distancia-se da atividade de desenvolvimento nessa função? Nessa função, sim. Já não são as tuas preocupações? Tecnologias? Já não são. Mas, por conhecer a área, por vezes intervimos, damos sugestões, etc. Mas, não é a nossa função. E qual seria a diferença entre vocês e o Product Owner? O Product Owner é dono do produto. Sim. O Product Owner diz como que o produto funcione como se fosse utilizador. Sim. Enquanto nós desenhamos como o produto vai funcionar, depois saber o que o Product Owner quer. E como é que seria, por exemplo, se eu tivesse um software para... Um básico, assim, um software breve para fazer um inquérito, por exemplo. Para fazer um inquérito. Qual seria a função? Ias dizer que querias que o software tivesse paginação, por exemplo. É o que querias. Queres um formulário que vai ter paginação porque não querias que o utilizador faça scroll. Exatamente. Estás a falar isso com o Product Owner. Ok. Mas, nós como arquitetos, íamos dizer como é que os dados vão sair do formulário até a base de dados. Essa parte do Product Owner não quer saber. Não, 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 não. E como é que, por exemplo, num exemplo, como é que seria se fosse uma base de dados relacionada? Seria fazer o modelo de dados. Isso é o que o arquiteto devia fazer. O modelo de dados. Fazer, definir quais são as operações. Se, por exemplo, vamos lá, temos, vamos fazer um sistema com IPAs. Quais serão os endpoints? Quais serão as operações? Quais serão os inputs? Quais serão já o output de cada operação. Ok. É. Mas a tecnologia como tal não entrava aí? É. Agora, se vai se fazer em Java, em PHP, isso já é com a equipe de desenvolvimento. Ok. Então, vocês dizem que depois de fazer o formulário, nós vamos fazer uma inserção. Exatamente. Exatamente. Depois disso, se ele quiser ver no ato de consumir aquela informação, vamos fazer um... Um endpoint que vai retornar os dados. Vai retornar os tais dados. Ok. E agora, aspetos como, sei lá, vamos usar uma API REST, etc. Podemos definir. Podemos definir. Podemos definir. Porque isso, de certa forma, influencia no fluxo da... É, porque podem ter integrações com sistemas de outras equipes ou de outros fornecedores. Sim. Então, nós como arquitetos temos de saber quais são os sistemas com os quais vamos integrar e quais são as APIs que aqueles sistemas estão à espera do nosso lado. Ok. Então, nós definimos se vai ser REST, se vai ser SOP. Uhum. É. Definimos com base nessas integrações. Ok. Good, 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 good. Está certo. Está certo. E quais são... Como é que é o dia a dia de um arquiteto de software numa empresa grande? Tardou a dar a desenhar. Desenhar. É. Ok. Papel e caneta? Medo convencional? Não, não. Acho que já não escrevo a... É, não sabe escrever para a caneta. Assinatura só. Só assinatura? É, assinatura só. Ok. É, mas já programas de diagramas, diagramas de sequência, diagramas de entidade de relacionamentos. Ok. Basicamente, é. Ok. Atividade de análise de sistemas. Exato. E a arquitetura tem muito a ver com a análise de sistemas. O ML ali? Exatamente, é. Fluxo de graus? Tudo aqui, professor, como a análise já ensinou. Exatamente. Estamos a implementar. É. Ok. Nice. Nice, nice. Os alunos aí já começam a entender que nós estamos a estudar de borla. Exatamente. Porque é muito complicado de entender. É. 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 Estás a estudar para quê? É. Às vezes a gente não entende. É. Até que é o arquiteto de software. É. Eu vejo muitos informáticos reclamarem por causa de essência de matemáticas. Mas parece que se queres fazer coisas como inteligência artificial, machine learning, tens de implementar vários algoritmos de matemática. Ok. É. É. Nós só pensamos que matemática da faculdade não serve para nada porque não estamos a investir nessa área. Até o dia em que precisamos de... E como agora só está-se a falar de inteligência artificial, daqui a pouco já vamos lembrar de professor Manuel Alves. Não é o mundo dos matemáticos. É. Que é o professor Manuel Alves. É. A ser mencionado num podcast de informática. O professor Manuel Alves foi licenciado em informática, não? Não. Matemática. Eu acho que é matemática. É o PhD de matemática. É. Mas podias convidar ele para quê? Né? É. Teve muita contribuição. Teve. 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 Na formação de muitos ITs que agora estão aqui no mercado. É. Realmente. Teve. Ok. Good. E quais são os teus projetos fora, 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 fora do trabalho convencional? Fora do trabalho convencional, neste momento não estou a fazer muita coisa porque, como eu disse, tenho um tempo para me dedicar mais a coisas de arquitetura, né? Mas tenho o meu portal que está meio parado para pensar em fazer, em fazer, em voltar porque a primeira coisa que eu fiz quando aprendi Python foi elaborar um curso de programação. Então, tenho um curso de programação em Python online, estou a pensar em rever aquele curso e fazer novos cursos, em novas áreas, porque só comecei do básico até orientação a objetos. Talvez vá mais para a inteligência artificial, então, fazer. porque dizem que a melhor forma de aprender ensinando, então, é, sem dúvidas, sem dúvidas, ok, está certo. E dicas para quem está a começar e quer sobressair na rede de informática? Sim. É, não se focar muito, se estiver a estudar, se estiver a fazer uma formação, não se limitar só no que aprende na escola, investigar mais. Informática é muito mais do que aprende-se na escola. A escola só dá, se calhar, 5% do que existe no mercado. É. Então, investigar mais, fazer networking, agora com redes sociais, é, fazer networking, aprender dos profissionais. Por exemplo, este projeto de podcast vai ajudar muitas pessoas, porque as pessoas, é, o que acontece é que nós, pelo menos eu, não sabia o que esperar de um curso de informática, nem do que encontrar no mercado de emprego. Então, agora, para compensar isso que eu faço, pelo menos uma vez por ano, eu tenho um amigo que tem um centro de formação para exames de admissão, pelo menos uma vez ou duas por ano, eu vou para lá, dou uma palestra para mostrar às pessoas que, não só na área de informática, mas tem que pensar, não só pensar no exame de admissão, eu quero admitir para o curso de informática, tem que olhar para o mercado. Por exemplo, tu não vais fazer, podes, mas por que querias fazer licenciatura em astronomia aqui? A não ser que tenha as condições de depois de fazer mestrado, de fazer tua carreira lá fora. Tente olhar para o mercado, ver o que o mercado precisa. O mercado agora está a precisar muito, aí diz, muito. Então, é só saber o que o mercado precisa, ver o que o mercado está a usar em termos de tecnologia e aprender. Depois disso, com o básico de networking, tens 100% de chances de ter um emprego, muito antes de terminar o curso até. Ok. Está certo, está certo, está certo então. E, com certeza, para quem quer desenvolver um sistema de grande acesso aqui em Moçambique? Um sistema de grande acesso aqui em Moçambique? de acesso maciça excessivo, assim, como tu tiveste com o SIGA. É, lembrando que as pessoas, às vezes, tipo, de forma geral, assim. É, eu ia dizer, não faço. Ah, ia dizer, não faço? Não, mas também, imagina se alguém tem uma necessidade. A ideia de sistemas não é olhar para o grande acesso, é olhar para um problema e tentar resolver. Ok. Por exemplo, no SIGA nós queremos resolver o problema de gestão de notas. Ok. Por sorte, foi um sistema que foi para uma universidade que é muito grande. Mas se, por exemplo, tu queres resolver um problema de, vamos lá, muitas pessoas aqui que não conseguem controlar, eu pessoalmente, não conseguem controlar as suas finanças. Recebes salário, tens uma lista fixa de coisas para fazer, tens outras variáveis, mas no final do mês, se eu te dizer onde gastaste o teu salário, não sabes a 100%. Então, se tu faz de um sistema para controlar as finanças pessoais, está a resolver um problema. E está a resolver um problema que, eventualmente, vão aparecer outras pessoas que significam que aquele problema vão usar o teu sistema. E até lançais vão pagar para usar o teu sistema. Então, é por aí que tens de olhar. Resolver um problema. Good, good, good. E não pensar em... Não pensar em acesso, exatamente. Não pensar em acesso. Mas, às vezes, o acesso significa mais em casa. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre. Ou talvez seja resolver problemas de mais pessoas. Não. E há, porque, vamos lá, um sistema para... Uma rede social para publicar notícias sobre entretenimento. Tu podes ter acesso, mas se não saberes vender, exatamente, não vais ter encame. Por quê? Vais ter gastos. Mais acessos são mais recursos. Exatamente. Então, tens recursos de servidor, etc. Mas, podes não ter encame com isso. É. Então, por isso é que tens... O mais importante, o melhor é olhar para um problema e resolver. Ok. Se for um problema que as pessoas pagariam para resolver, melhor ainda. Ok. Good. Good, good, good. Está certo. Está certo. Está aí, Lísio. É. Sei lá. Uma consideração final. Aí estamos já a caminhar para o final do podcast. É. Uma consideração final, talvez. Te dar força para continuar. Thank you. Como eu disse, aqui estás a resolver um grande problema. Muitas pessoas não sabem o que acontece na área de Haiti. Gostariam, estão a se preparar para entrar na área de Haiti, mas não sabem qual é a experiência de ser um Haiti. Então, ia continuar a trabalhar. E para quem está para entrar na área de Haiti, olhar muito para o mercado. Enquanto você vai aprender a olhar para o mercado, o que é que o mercado está a precisar. Está a precisar de muita coisa. Para a nossa sorte, Moçambique é um país que não tem, ainda não tem quase nada. Não tem muitas áreas. Está a precisar de muita coisa. Yeah. Então, sempre vão haver oportunidades. Então, tem que olhar para o mercado. Está certo. Está certo. Thank you, Elísio. Thank you para quem esteve a assistir o podcast. Vou pedir para colocar o like neste vídeo, se vocês gostaram deste vídeo, comentar. Nós estamos a criar aqui uma campanha, onde nós recebemos os comentários sobre dúvidas ou algumas perguntas que possam surgir deste podcast. E nós vamos levar esses outros comentários para o Elísio. O Elísio vai responder. Então, se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que foi falada aqui ou que vocês gostavam de entender um pouco mais, podem comentar no nosso vídeo. E depois nós vamos pedir ao Elísio para responder-vos nos comentários e esclarecerem algumas dúvidas. Penso que também sigam as nossas redes sociais, o Instagram e o LinkedIn. Estamos ativos lá, mas também temos o Facebook e o TikTok. Sim, TikTok. Então, nós vamos lançando nessas plataformas que é para aumentar o nosso alcance e subscrever o nosso canal. Ok? Então, até o próximo vídeo.